Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui como eu faço para remover a maquiagem do meu rosto. Mas antes, quem não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, ativa o sino da notificação, deixa aquele joinha aqui pra mim. Bom, eu pego primeiro um somaço de algodão, depois eu uso, pego o óleo de coco, lembram do óleo de coco que eu uso para fazer as nossas misturinhas? Esse mesmo óleo de coco que serve para remover a maquiagem e é ele que eu uso para fazer essa remoção. Então, aplico um pouco no algodão e aplico na pele. Vou passando na pele para remover toda a maquiagem. Olha isso, sai tudo no algodão. Agora eu vou lavar o meu rosto com sabonete e já já eu volto para mostrar para vocês como a pele fica toda limpinha. Meu rosto já está aqui, todo limpinho, sem maquiagem nenhuma, respirando, que precisa respirar, né? Lavei com sabonete depois de todo aquele processo de remoção. E agora eu vou passar um hidratantezinho para hidratar minha pele porque eu percebi que ela está ficando ressecada. O vídeo de hoje foi esse. E se vocês durante o vídeo não se inscreveram no canal, já aproveita, se inscreve agora, deixa aquele like de vocês aqui para mim e não esquece de ativar o sininho da notificação. E esquece a minha cara feia de hoje porque eu removi a maquiagem e vim de qualquer jeito só para mostrar para vocês como é que eu faço para remover a maquiagem que a gente não precisa de um monte de coisas. Coisas mais simples são as coisas que mais funcionam e que não agridem a nossa pele. Coisas mais simples são as coisas que mais funcionam e que não agridem a nossa pele.